Eu não faço pelo seu amor E por que você não larga tudo e volta pra mim Eu sei que dessa vez nós vamos ser felizes Me dê mais uma chance, deixa eu te provar Negra, eu te quero e me desespero Eu vou me agavar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo